Deixa eu atar aí, deixa eu atar aí. Deixa eu subir, deixa eu subir. Veio essa porta, eu vejo aqui as escadas. Eu... Eu vejo as escadas. Está aqui um down. Vejam... Vejam aí do lado direito. Do lado esquerdo. Está dando, acho que é só um. Está aqui um, está aqui um, está aqui um, mata o gajo, mata o gajo. Deem um toque, dei um toque, salas, salas. Está só um, então. Estão gajos agora a vir, estão gajos a vir. Estão gajos a vir ali das bombas de gasolina, atenção aí. Vou pôr aqui um troque, vou pôr aqui um troque. Estão gajos a vir agora, estão gajos a vir agora, atenção. Estão gajos aqui, estão gajos aqui. Estão a ouvir trás. Estão a ouvir trás. Temos aqui gajos já. Temos aqui gajos, estou a ouvir passos. Está aqui um morto. Estava mesmo aqui para baixo isto, filha da puta. Estão mais gajos, achou. Estão gajos aqui embaixo. Estão gajos aqui embaixo. Estão gajos aqui embaixo de nós. Ninguém tem um airstrike. Está lá um gajos down aqui na casa amarela. Está um sem placa. Estão fora, eles estão fora, eles estão fora. Como é que ainda faltam 15 gajos, mano? Foda-se. Está sem placa. Está um gajos fora, está um gajos fora de certeza. Mano, eu caí cá para baixo, caí cá para baixo. Está um gajos a levar o camião. Eu caí cá para baixo. Onde é que eles estão? Bora, 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 cá para fora. Eu vejo aí nas tuas costas. Vês aí? Vê nas minhas costas. Está ali gajos. Vê nas minhas costas. Dá aí, dá aí, dá aí, dá aí. Isso, dá aí, dá aí, dá aí. Quando puderes dá. O gajo está ali a reviver, ali à frente. Já morreu, já morreu, já morreu. Dá aí um toque, dá aí um toque, dá aí um toque. Bora, 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 bora. Faltam quatro gajos. Faltam quatro gajos. Estão aí, estão aí. Falta esse, falta esse, falta esse. Vou para o Colacas. Boa! Coisa linda, meu. Confusão do caralho, mas coisa linda.